da casa, o Brasília Futsal, Taíbalo Vitor, Dudu, Edson e Dida, para o jogo que começa dentro de mais alguns estimes da casa, o time do Distrito Federal. Do outro lado, o Zeto do Gabriel Rocha e do Varejão, o Jarico treina a equipe e o Pato que também nos últimos dias foi eliminado na série Ourozinhos, também vem com essa pancada na cabeça. Muito bem, Fernanda Grande é o seguinte, o Brasília começou bem o jogo? Começou, começou bem, começou com os meninos indo para dentro ali no X1, mas quem acabou abrindo o placar aí foi a equipe do Pato, o Pato abriu o placar com dois gols. do Belém, o primeiro ali, o jogador do Pato achou uma bola nas costas ali, o Belém ficou sozinho e agora finalizou, finalizou bem, achou o segundo gol aí e apesar do Brasília estar fazendo um jogo bom, a experiência do Pato conta um pouquinho, tem três jogadores aí experientes que ficaram, que são remanescentes. Golaço do Dudu, não? Ah, sim, golaço do Dudu, né? Olha como ele pinteia a bola e dá na gaveira lá em cima. Bate na trave ali, acaba entrando, né? E mais uma vez no X1 ali na ala, né? Os meninos do Brasília estão indo para o X1, caiu na ala ali, não tem tempo ruim, hein? Caiu na ala, vai para dentro e na maior parte das vezes acaba conseguindo passar ali, né? E esse segundo gol, desviou, matou o Paulão, né? Olha lá. Sim, uma bola tranquila, né? Aparentemente estava tranquilo ali, mas desviou, matou o goleiro, não teve jeito. E esse gol perdido, né? Que gol perdido! Rapaz, Mazeto, meu amigo, pegou de Joanete. Gol aberto, né? Gol aberto, ninguém na frente dele ali acabou, acabou errando o gol. E bacana, né? A gente conseguiu recuperar, né? As imagens, uma qualidade bacana para você, torcedor, acompanhar. Melhor, como é que foi o jogo? Olha, mais um X1 aí. E foi o gol, né? É. Foi o gol, foi o gol. Esse do do é bom de bola, né? Sim, molecada do Brasília, de parabéns, hein? Fazendo um grande jogo até agora, sem medo, indo para cima. E está aí, está fazendo, equilibrando o jogo contra um bicampeão de Liga Nacional. Não tem medo, vai para dentro, vai para cima, porque o drible é a melhor coisa que pode acontecer dentro de uma quadra, dentro de um campo. Driblou um, já era, fez superioridade, ficou quatro contra três, três contra dois. Então, vai para dentro, sem medo, porque é bonito de ver. Começa o segundo tempo. Joãozinho para o Belém, errou o passe, deu sorte. O Pato, atenção no meio, olha o gol, Caçapa! Não tem falta, não. Vai o Belém, no meio, olha o gol, olha o Belém, Caçapa! Gol do Pato! Mazeto rouba a bola na saída, reclamação de falta. A falta que seria aqui no meio, em cima do Edson. Arbitragem não deu, bola para o Belém, pegou no canto direito. Preciso, Belém, na finalização. Criou superioridade, saiu no contra-ataque ali, no dois contra um. Olha a bola no meio, olha o Brasília aí, que lance! Gol! Do talento do Vitor Hugo, é gol do Brasília! Vitinho recebe. Primeiro se drible desconcertante. Olha o corredor que acabou criando lá do lado direito o Rensen. E o Vitinho limpou o goleiro como se não tivesse ninguém. Os caras estão perdendo o jogo por 5x3, mas estão desfrutando, estão jogando o futsal. Mazeto. E deixa o jogo mais bacana, o giro e a defesa do Paulão de novo! Que defesa do Paulão, hein? Bola rápida, bola forte ali. Chutaço do Douglas na sequência, o Thiago tá caído ali. Olha a dificuldade da defesa, ó! Reta final da partida que encerra a primeira fase da LNF para Pato e para o Brasília. O bicampeão Pato vai ficando fora dos playoffs. Ó o Luquinhas, grande jogada individual. Vem o rebote, vem o segundo chute, a bola passa à esquerda. Luquinhas tentou a finalização ali, mas se ele toca pro Diego Belém, tava sozinho, hein? Tinha ninguém ali, não viu, não viu. Tentou a finalização, mas o Diego Belém tava livre, livre. Pato, contra-ataque, Marquinhos, Joãozinho, roda a bola, segura a bola, prende a bola o Pato. Trabalha. Wesley. Lá no fundo, olha o Belém contra o goleiro! Mandou pra fora! Tchau, tchau! Tchau.